Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje estamos aqui para criar um mundo de Toca Life World de papel, Gabriel Totalmente de papel Olha que legal, a gente tem os bonitinhos, ó Nossos personagens lá do Toca Life, ó Que brindinhos Muito legal, e a gente vai fazer aqui, Gabriel Tem vários personagens, então a gente pode fazer várias partes, certo? Oi, cadê a Shirley? Shirley? Que? Oi, Shirley Você está pronto para ir para a escola? Não é para ir para a escola essa roupa, é de esportes, essa daqui é de líder de torcida Gabi, vamos fazer aqui várias partes, mas antes a gente vai pedir para você deixar o seu like Se você não deixou, se inscrever se não se inscreveu E ó, eu tenho uma ideia A gente pode dividir em quatro partes, que são quatro bonequinhos Quatro bonecos? Fazer quatro cenas Quatro mundos diferentes, né, Shirley? Quatro mundos diferentes, vai ficar um Toca de verdade Eu acho que eu divido, eu acho que aqui mais ou menos é o meio Não, vai dividir com a régua e a gente cola com papel Ah, precisa você, hein? A gente cola com papel, por quê? Eu acho que aqui é o meio Não, não é o acho Não é para ser preciso? Vamos medir quanto tem 36 de largura, metade de 36 Doze? Treze? Quanto é metade de 36, Anderson? Vê o meio Quase deu certo Não, a gente estava medindo, a produção estava calculando Agora é só colocar para cá, ó Está errado Vai dar errado, não está na metade Vou colar, aí a gente cola para cá, que vai ficar na metade certinho Aqui Ah, Gabi, não é muita não, Gabriel Pôs no meu dedo Respingou, X Vai, menino, faz outra coisa Agora você tem que dividir o meio para fazer outro Fecha comigo Eu acho que o meio é mais ou menos aqui Viu como é mais preciso? Quando você vê, acha e faz Ó Ficou tudo errado Vamos fazer a tira daqui de azul também, X Não, faz de outra cor para ficar colorido Que tal de... Que tal verde? Não, amarelo é mais legal Nossa, daí vai dar uma tira grande Quer que eu puxo? Puxa Um, dois, treino já Vai Em harmonia Já Faz direito Rafa, olha o que eu fiz Ó Pronto, pronto Eu fiz a separação Olha, Rafa, o que eu estou fazendo Você sabe o que é isso, Gabriel? Isso aí Não, você não conversou comigo? O mundo é nosso Você tem que falar Nós somos prefeitos Da cidade Olha, o que você acha que é isso? O que é isso? Um lixo Uma cesta de basquete Ah Olha aqui, vai ser a parte de esportes Que cesta de basquete? Desse tamanho, a cesta de basquete é do tamanho da boneca? E daí? Cesta de basquete é alta? Não, tá bom assim, ó Vai ficar assim É de mentira, viu, Gabriel? Não, mas tem que desenhar Cadê canetinhas para desenhar? Temos? Não temos Mas eu desenho Desenhar o quê? A cesta de basquete Não, vai fazer outra coisa Sim, para fazer cesta de basquete Você tem que fazer a redundância Aqui, ó Faz o escritório Eu insisto Eu insisto Eu insisto Você faz aqui, ó Faz o escritório Qualquer outra coisa Vou fazer uma cesta de basquete Não, não Não vai, Gabriel Tá, eu vou fazer o escritório Vai Olha o meu chefe aqui O chefe Gabriel está chegando E logo vai analisar Para ver se a sala dele está de acordo Cadê o meu lápis? Com a expectativa Cadê o meu lápis? Quem pegou o meu lápis? Cadê o meu lápis? Esse não é meu Aqui, ó Nossa, Rafa, vai ficar muito bom Nossa, vai mesmo A nossa cidade, Rafa De harmonia Ficou feio, viu, Rafa? Ficou muito bom, não O meu escritório vai ter a cadeira de verde, Xi Bonito, né? Aham Para ficar mais prático Olha isso aqui, Gabi Nossa, que feio Feio você O que você não fez de canetinha? A produção acabou de trazer Uma, duas Falta só uma cadeira Ah, uma sala de reunião, né, Gabi? Uma sala de reunião, Xi Porque nós somos empresários importantíssimos Mas não diga que você pegou minha tesoura também Ah, está aqui Rafa, você vai amar a minha parte Olha, a do Gabi também está ficando bonita Não tem do Gabi, não tem da Xi Tem nossa, né? É a cidade nossa, né? Olha o Gabi Ah Pessoal, agora sim, ó Olha o que a Shirley fez Agora sim Muito bom, né? Uma língua Uma língua É, a produção falou que é uma língua Ah, ele que vem fazer melhor aqui, então Que não vai, viu? Não vai Não vai fazer melhor ou não vai vir? Não vai fazer melhor E nem vai vir Porque eu não vou deixar Eu estou fazendo a bola de basquete Nossa Olha que legal É quase a bola que o Kiko queria Quadrada Olha, estou muito satisfeito com o que eu estou vendo Cadê o seu personagem, o outro? Que outro? Ali Não, o outro de roupa de basquete Ah, é aquele ali, ó Isso Ele vai jogar aqui a bola E é que eu vou fazer uma arquibancada, então Boa, vou Ah, você não vai fazer exercício comigo? Você vai ficar sentada fingindo que está torcendo para mim? Eu sou só a... Como que chama? A menina da torcida A menina da torcida Bem, eu vou fazer aqui um outro mundo, X Oh, gente, eu vou ficar sem papelão, hein? Porque o Gabriel está derrubando tudo O que a gente vai fazer aqui? Aí, Gabi, a gente tem que fazer um shopping Alguma coisa que tem no shopping, pensa É... Uma sala de cinema? Pode ser Sala de cinema Vai ficar parecendo o escritório Uma loja de roupa Uma loja de roupa? Uma loja de roupa mais legal Boa! Eu já vou aí te ajudar, já Como faz uma loja de roupa, gente? Só estou terminando aqui minha arquibancada Ué, Gabi, faz uma arara e umas roupinhas penduradas Boa! Estou tentando fazer arara, você me ajuda? Quer que eu faça? Não, quero que você me ajude Não, eu ia fazer um... Não, um... Uma linha Uhum Olha como ficou Ai, ó Por isso que eu não te chamo Ai, eu vou fazer uma balada, Rafa Boa! Uma balada Uma festança, né, X? Uma festança Faz uma festa, porque... Deixa eu achar mais papel Eu já estou até com roupa de festa Cadê o meu bichinho? Que bichinho? Nossa, papéis pulando Nem fui eu que correr agora Nossa, tem tantos... Os papéis vão surgindo, gente É uma mágica Olha... Ele mesmo põe, ele mesmo derruba Nossa, vai ficar muito legal essa ideia que eu tive Nós tivemos, né, X? Não, eu não tive sozinha Aí aqui, Gabi, eu vou fazer luzes As luzes Faz, tipo... É, dá o que fazer com o negócio igual esse É... Vou fazer Roubou uma ideia, né? Eu vou fazer as roupas, X? Essa é a regra sua Primeiro eu vou desenhar as roupas Olha como eu sou cuidadoso Você sabe que eu sou bom de desenho, né? Desenho comigo mesmo Ai, tu ficou bonitinho, Gabi Obrigado Primeiro eu fiz o molde Agora eu venho com a tesoura E olha só a técnica que eu vou usar, X Isso aqui vai te impressionar Isso aqui vai fazer sua mente explodir Saber que tava bom demais pra ser verdade Eu vou recortar... É, dobrar por cima Porque quando eu cortar uma Eu já corto várias camisetas Como se eu fosse uma fábrica Ó, o segredo é cortar bem certinho Nesse momento todo o cuidado é pouco Certo Nossa, tá dando certo, X Tá? Eu acho que vai funcionar Minha camisetinha Vai ser uma loja só de camiseta amarela Ó, hora da verdade Camiseta rosa Com vocês o Gabriel A fábrica em pessoa E eu vou pendurando as minhas camisetinhas Que coisa linda Parece um monte de T De quê? P Mas não São camisetas Olha, ficou bom Só passa um pouquinho de cola na ponta, Gabi Ela pode até ficar desgrudada Pro, 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 pro Ah, Gabi Olha o tanto de cola, Gabi Ué, mas é colagem Vai ser jota Sai daí Produção, não é colagem? Ah, boa ideia essa parte aí Ó, essas camisetinhas sendo coladas na minha loja de roupas Vou fazer vestidos Vestidos que eu posto Não precisa, já tá bom O vestido e a camiseta O que é isso? Saiu na minha mão Pá, aqui vai dar um pouco de trabalho Engraçado que às vezes o negócio parece que é visto de frente Às vezes parece que é visto de cima Às vezes, não sei Aqui tá de frente, aqui tá de cima É, depende do ângulo da câmera, né, Gabi? Ah, que bonitinho, provadorzinho Oxi Ó, tô fazendo uma mesinha aqui Agora é só passar um pouquinho de cola Não, Gabi É pra baixo isso daqui, né? Isso aqui é... Ah, pode ser Tipo o paninho do pezinho, né? É Pão, 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 pão Tcharam O que você acha da minha loja? Falta o quê? Falta o caixa O caixa, bem... Isso daqui, Gabi, ó É tipo... Não, você estragou o escritório Por que você colocou esse negócio? É tipo pra projetar as coisas Pra falar É o retro... É o telão pra projetar Telão verde, Chile? É Ah, você já viu telão verde? Telão é branco? Não é só... Ó, vou colocar aqui Isso daqui, sabe o que que é? Os gráficos Isso aqui são as luzes do show? Sim Tá ótimo Na minha cabeça tava muito melhor Não, 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 não Gente Não Não, não, não Para Isso aqui parece batata fritas voando Sabe batatas do McDonald's? Quando os bonequinhos tiverem aí vai ficar bom Eu vou pôr o bonequinho já Ah, não Vamos pôr junto Vamos pôr junto Vamos pôr junto Vamos terminar a cidade Falta só o caixa Como eu faço o caixa? Não vem a Chile estragar Muito bem Nossa, a gente trabalha bonito junto Vamos fazer junto Como é que você fez? Tá feliz? Para Vamos fazer junto pra ficar bonito Não, para Recortando junto Gabi, eu vou cortar seu dedo Não Para Harmonia Olha O que a gente tá fazendo, Chi? O que é isso que você tá fazendo? A mesa Você tá demorando todo esse tempo pra fazer uma mesa? É Ah, boa E agora eu vou fazer o notebook Que é o notebook? Aham Ah, não Você mandou mal Você ficou feio Não gostei Como é que faz o notebook? Vamos fazer o computador mesmo, vai Não, Chi É só fazer um recorto Assim, ó Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Primeiro a gente faz assim Ah, o monitor Monitor Foi isso que eu falei Nossa Nossa, que ideia boa, Gabriel Que ideia boa Já tava pronto o monitor, já Ainda bem que tem eu aqui, hein, Chi Seu projeto ia ser um fracasso Estamos prontos, ó Gente, a cidade por enquanto tá assim, ó Gostou, Rafa? Tá bonito Agora a gente vai dar o grande final, produção Vai dar o O O O O O O O grande toque final Que é colocando os nossos personagens no Toca Life, é claro Esse aqui é o jogador, né? É Aí coloca aqui, ó Que tem uma bola pra pôr Que a produção fez esses daqui de adesivo, Gabi Antes a gente Chega na cidade, Chi Peraí A gente vai chegar na cidade e conversar Ei, Shirley Ei, Shirley Ei, Shirley Oi Conversa comigo Eu não posso, eu tenho que me colar Eu já vou tirando o meu próximo personagem, já que ninguém quer conversar Vamos lá, Gabi Aqui eu vou mostrar os números Oi, caí Ai, meu Deus Minha mãozinha, Shirley Fiquei roscada no trabalho, porque eu não saio de lá Você está pronto para o nosso primeiro dia de trabalho? Olha Eu vou ficar aqui posicionada para mostrar a projeção dos negócios E você? Gosto Tenho cadeiras para sentar Você vai ficar onde? Tenho uma mesa para anotar coisas Senta aí Calma que eu estou conversando Senta aí Eu como sou o chefe, sentarei no meio Não Com as pernas na mesa Péssimo Péssimo, péssimo Agora eu vou para a loja de roupas e você também Vamos, vamos para a loja de roupas, Xi A gente está passeando ou a gente é o dono da loja de roupas? Não, a gente está passeando Tá Aqui, Gabi Olha, Shirley, estamos no shopping Eu vou ficar aqui perto Olha quantas belas camisetas temos aqui para comprar Onde você vai ficar? O que você vai fazer? Peguei a camiseta e comprei Não, você tirou a minha cabeça, Xi Não, não tirou Tirou o cabelinho dele Espera aí, deixa eu arrumar Pronto Ótimo Agora nós vamos para a balada Não mostra Garrafa, a culpa foi dele Ele colocou para fora Põe assim Ah, Rafa Arrancarou minha cabeça Foi ele Não mostra ainda como ficou Agora eu vou para a balada Pega o seu da balada Estou chegando Não é balada, é show Estou chegando no show Show do Gabriel e Shirley Ah, eu que Aqui é o palco Não, você não é a principal desse show Sou assim Ixi, ficou Shirley e Gabriel E eu coloquei eu primeiro aqui O que você está fazendo aqui, Shirley? Eu sou Shirley Você não foi contratada para esse show Shirley e Gabriel Show Por que você está com as pernas assim? Por que você está colando Eu ia rasgar, amor Rasgou a cabeça Para de puxar Eu vou começar a rapação também um pouquinho Para, Gabriel Você que está puxando Por que as pernas dele estão assim? Estão montadas no cavalo? Assim como? A gente nem consegue ver Assim, ó Tcharam Gostou, Rafa? Aqui está a nossa cidade do Toca Life Eu estou jogando basquetinho com a... Não, na verdade eu estou mostrando minhas habilidades, ó Eu pego a bola e... Não, não arranco E jogo na cesta Não quero mais fazer com ele, viu, Rafa? Primeiro que esse escritado dele ficou ridículo Olha como ele fez a gente ficar Não, essa aqui Quem colou isso aqui foi a Shirley Lógico, porque é perspectiva A Shirley arrancou minha cabeça, gente Não, foi ele que colou para fora e puxou com tudo Olha que bonitinho que eu fiz, Shirley Que eu estou segurando Ó, isso aqui que você tinha que ter feito, está vendo? Criatividade Eu estou com a camisetinha da Shirley Ele rasgou a cabeça dele também Foi você Mas, ó, aqui é uma loja de roupas Aqui é o nosso show Ficou bem legal esse Aqui também ficou bem legal esse Eu diria que os mais legais são esses dois, inclusive Agora esses dois aqui Nossa, esse aqui é muito legal Estou com a camisetinha na mão Não, esse também ficou legal Esse daqui não ficou tanto Podia ter sido melhor Eu achei uma cidade linda Eu achei uma cidade completa Do Toca Life Do Toca Life De colagem Parabéns pra gente Acho que ficou muito legal Parabéns, sócia E aí, vocês gostaram? Quer fazer mais comigo? Não, nunca mais Escreve aí nos comentários Qual outra colagem vocês querem que eu faça sozinha sem o Gabriel? Não Ah, então vamos dar um nome Abre um novo canal pra você Porque esse aqui já é meu Muito obrigado, família Gachi Por ter assistido esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Tchau